Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2025 da faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a segunda questão da prova da primeira fase. O brilho de um diamante deve-se ao seu alto índice de refração em relação ao ar e a sua lapidação, ou seja, a forma como a pedra é cortada, com muitas faces em ângulos variados. O índice de refração de um diamante em relação ao ar é tal que o ângulo limite para a refração dentro do diamante é 24 graus. A figura 1 mostra a imagem de um diamante e a figura 2 mostra a seção transversal desse diamante e três raios de luz monocromáticas, A, B e C, e suas trajetórias após incendirem sobre a face desse diamante. Considerando as informações representadas, tem-se que ele quer que a gente determine se esses ângulos aqui são maior, menor ou igual ao ângulo de 24 graus. Bom, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar de algumas coisas que é interessante para a resolução da questão. A primeira seria o ângulo limite. O ângulo limite é o menor ângulo de incidência necessário para que a refração da luz, na passagem de um meio com maior para outro meio com menor índice de refração, seja 90 graus. A luz, ela vai incendiar aqui e, em vez de ela passar para o outro meio ou refletir aqui, ela segue com um ângulo de 90 graus aqui. Para a gente calcular o ângulo limite, a gente usa essa relação. Seno do ângulo limite é o índice de refração do menor meio, divididos pelo índice de refração do maior meio. O outro seria a reflexão total. A reflexão total, ela vai ocorrer quando a luz vai incendir sobre uma superfície que separa dois meios, sempre assim, do sentido do maior para o menor índice de refração. Ela vai ser totalmente refletida, permanecendo no meio, nesse meio que ela está incendindo. Esse fenômeno só vai ocorrer quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Então, a gente vai ter essa situação aqui, está vendo? A luz verde seria o nosso feixe que foi refletido. A última característica que a gente tem é a refração, que vai ocorrer quando a luz atravessa uma interface entre dois meios ópticos, transparentes e diferentes, como o ar e a água. Quando isso vai ocorrer, a velocidade de propagação da luz vai ser alterada, já que cada meio tem uma característica própria de diminuir a velocidade da luz, fazendo com que essa luz desvie. Essa capacidade, essa característica se chama índice de refração absoluto. Então, o que a gente pode dizer a respeito do feixe A? Ele veio aqui, incendiu perpendicularmente, chegou nessa interface aqui do diamante, ele veio para cá com um ângulo de 90 graus. Aí você pensa, ah, legal, ele veio, pegou e veio para esse ângulo aqui de 90 graus. Então, isso aqui vai ser exatamente o ângulo limite, porque o ângulo limite vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Não, errado, cara. Cuidado com isso, porque nesse caso aqui, a gente não teve um ângulo limite. A gente teve uma reflexão. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E para que ocorra a reflexão, o ângulo alfa vai ter que ser maior que o ângulo limite. Ele tem que ser maior que o ângulo limite. E pelo texto, o ângulo limite é de 24 graus. Então, o alfa tem que ser maior que 24 graus. Agora, olha o feixe delta, o ângulo delta, né? O feixe veio aqui, sofreu refração, porque mudou de meio. Quando ele chegou aqui, ele saiu no ângulo limite. O feixe B, que está acontecendo a ideia do ângulo limite. Então, o que a gente sabe? Que para ocorrer o ângulo limite, né? O meu ângulo delta, ele vai ter que ser igual ao ângulo de 24 graus, que é o ângulo limite. Agora, veja bem. O que está acontecendo com o feixe C? Ele vem aqui, sofre refração, chegou aqui, ele está indo para cá. Então, eu tenho esse ângulo e aqui eu tenho outro ângulo de refração. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Quando ele passa do diamante para o ar, por exemplo, vamos dizer que esse diamante esteja imerso no ar, o índice de refração do ar é menor que o índice de refração do diamante. Então, o que vai acontecer aqui? Maior índice de refração, eu aproximo da normal. Menor índice de refração, eu me afasto da normal. Se essa aqui é a normal, ele está se afastando. Então, o que acontece? Menor índice de refração, aproxima da normal. Então, eu posso dizer que o ângulo beta, ele é menor que o ângulo limite, que é de 24 graus. Aí, a gente sabe que, ó, alfa é maior que 24, ok? Beta é menor que 24, ok? Mas o delta não é maior que 24, ele é igual. Então, essa aqui está errada. Alfa maior que 24, ok? Beta menor que 24, delta igual a 24. Opa, a resposta está na letra B. Beleza? Beleza?